Mãe Teu prazer na vida ou morte Pois me ensinaste a ter um braço forte E a construir a imagem do meu eu Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude Pois entregaste a tua juventude Pelo prazer de ter nome de mãe E eu, usei todas as palavras que disponho Mas na maior frase que a te componho Existe algo ainda por dizer Mãe, tu és para a poesia uma meta A musa inspiradora de um poeta Que descobriu a fonte do amor Mãe, em ti eu vejo tudo o que há em mim Por isso eu te digo que és, enfim A imagem mais perfeita do que sou Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude Pois entregaste a tua juventude Pelo prazer de ter nome de mãe E eu, usei todas as palavras que disponho Mas na maior frase que a te componho Existe algo ainda por dizer E eu, usei todas as palavras que a te componho E eu, usei todas as palavras que a te componho E eu, usei todas as palavras que a te componho E eu, usei todas as palavras que a te componho E eu, usei todas as palavras que a te componho